Opa, vamos lá então agora para o hino 38 Te dar algumas dicas, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar Antes, não se esqueça, se inscreva no canal aqui Clica no sininho, ativa as notificações E na descrição do vídeo tem os canais do Guilherme Sander, meu filho Pedindo para você dar uma força lá e do Estação Forest Rings, ok? Vamos lá Bom, o hino 38 Um hino bem tranquilo, um hino bem tranquilo, está escrito aqui Conveneração, acho que é isso que está escrito, conveneração Isso daí é uma indicação, o pessoal às vezes brinca, fala assim Ah, conveneração, vou tocar o hino assim Não, é que assim, a pessoa escreveu para tentar dar um... Para que o engraçadinho não chegue para... Ah, tá, deixa eu ver esse hino aqui Não, é um hino... Para você tocar com esse sentimento de veneração Essa é a ideia do que está escrito aí, né? É um pouco engraçado Porque a gente nunca viu isso nos hinos, né? Nunca teve essas indicações, mas no hinário 5 agora aparecem alguns hinos, algum tipo de... De indicação assim Então é um hino mais calmo, mais tranquilo, mais sereno Você pode usar um pouquinho mais de arco, você vai às vezes utilizar o arco inteiro Nas notas mais longas, mesmo nas notas de um tempo, de um tempo e meio com certeza Não corra, pensa nas frases, né? Como que, cara, o que são as frases? Como que eu penso nas frases? Está escrito a frase, né? É só você pensar Ó Senhor, és minha vida, com prazer te vou louvar Essa ajuda que, muito querida, que na luz me faz andar Então pensa na frase, como você ia falar essa frase? Você ia falar assim Ó Senhor, és minha vida Não Ó Senhor, és minha vida Então toca desse jeito que você ia falar essa frase Né, então Ó Senhor, és minha vida Você não vai falar Vida Então é isso que são as frases, tá bom? Espero ter ajudado você As notas curtas, utiliza pouquinho arco Mas no geral é um hino que você vai utilizar mais arco, tá bom? Espero que tenha ajudado Até o próximo vídeo Música 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 Música